No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da creatina na dieta cetogênica. Então se você que está me assistindo faz a dieta cetogênica, está fazendo acompanhamento, segue a dieta certinho e não faz uso da creatina, saiba que isso pode estar te prejudicando. A creatina é importante na dieta cetogênica, ela não é obrigatória, mas ela é importante e é isso que nós vamos conversar a respeito no vídeo de hoje. Meu nome é Márcio Passo, sou médico, nutrólogo, também trabalho com a medicina integrativa e sempre estou aqui compartilhando vídeos novos com vocês aqui no YouTube. Semanalmente sempre lanço dois vídeos e no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da suplementação da creatina, um aminoácido importantíssimo. Tem até vídeo aqui no YouTube que eu já falei sobre a creatina de forma geral, então está aqui o link. Vocês podem estar vendo esse vídeo para entender melhor a respeito da creatina. E agora no vídeo de hoje eu vou focar no uso da creatina diretamente na dieta cetogênica. Pois bem, o que é a dieta cetogênica, também tem vários vídeos aqui no YouTube em que eu falo a respeito disso, também falo no Instagram, é uma dieta zero carboidrato ou praticamente zero carboidrato. É uma dieta que tem em média 5% de carboidrato. E, doutor, por que então a creatina é tão importante? Então é importante entender que a nossa musculatura é formada pelo glicogênio muscular. O glicogênio muscular é importante para a formação do músculo também. E o glicogênio, na verdade, é formado pelo acúmulo de glicose. Falando de forma simples, o glicogênio é formado pela glicose. É o carboidrato que forma o glicogênio. Então, pacientes que fazem a dieta cetogênica e não fazem nenhum tipo de suplementação, correm o risco de perder massa muscular. Então, por exemplo, se você faz a dieta cetogênica e não faz nenhum tipo de acompanhamento, provavelmente você está perdendo muita gordura, mas provavelmente você também está perdendo massa muscular. Para que você consiga limitar essa perda de massa muscular, Claro que existem vários fatores, então no consultório a gente trabalha a parte hormonal, a gente trabalha vitaminas, minerais, mas a gente também trabalha a suplementação através da creatina. O que é interessante, porque muitos têm a visão errada de que a creatina está ligada apenas ao ganho de massa muscular para o atleta, para o indivíduo que deseja ganhar apenas massa muscular. Mas a creatina também auxilia muito no emagrecimento, como inclusive falei nesse vídeo anterior que está o link aqui para vocês. Pois bem, então a creatina é muito importante na dieta cetogênica, principalmente para evitar a perda de massa muscular. E por que isso acontece? Então, isso acontece pelo seguinte, o principal substrato energético que o nosso corpo utiliza quando vamos praticar qualquer atividade física, principalmente aeróbica, principalmente uma corrida, principalmente um ciclismo, principalmente qualquer atividade física, principalmente aeróbica, o principal substrato energético que utilizamos é a fosfocreatina. Esse é o principal substrato energético. É um substrato energético de alta intensidade, ele libera uma grande quantidade de ATP, então é o responsável pela explosão muscular, é o que te dá aquele gás do início. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física, você pode observar que no início você tem muito mais energia. E logo depois você cai essa energia. Então você pega o primeiro peso, você levanta. O segundo já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque você tem a utilização dessa fosfocreatina. E a creatina é o que vai formar a fosfocreatina. Dura mais ou menos 10 segundos, então é de fato para a explosão muscular. E ela dá uma alta liberação de ATP. ATP que é uma importante fonte de energia. Inclusive eu falo a respeito disso no vídeo anterior. A segunda fonte de energia, que é essa energia que temos que preservar, é o glicogênio muscular. Doutor, e por que a cetogênica é tão importante suplementar? Por conta do glicogênio muscular. Então veja bem, paciente que faz a dieta cetogênica e não faz o devido acompanhamento, não utiliza a creatina, ele perde esse glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular é imediatamente consumido. Ele perde a fosfocreatina, ela é imediatamente consumida. A creatina não vai, já que ele não há o consumo, não vai haver a reposição da fosfocreatina. E a creatina também ajuda na ressíntese, ou seja, na reconstrução, na refabricação desse glicogênio muscular. Na medida que ele não repõe, ele perde esse glicogênio muscular. E consequentemente a musculatura dele acaba caindo. A segunda fonte de energia que nós utilizamos como substrato energético é a glicose. A glicose que no indivíduo que faz a dieta cetogênica não vai ter. E a terceira é a gordura. Ou a quarta, que digo, é a gordura. Então o indivíduo que faz a dieta cetogênica, que entra em cetose, e lembrando que eu sou um grande fã da dieta cetogênica, é uma dieta que eu faço, é uma dieta que eu oriento bastante, ele vai utilizar a gordura. Perfeito. Em cetose ele vai estar queimando gordura, isso vai gerar um grande resultado. A cetose é importante por todos os mecanismos que eu já falei, melhora da saúde cerebral, melhora da imunidade, aumento da queima de gordura, série de benefícios. Mas entenda que pra chegar aqui ele não vai ter a glicose da dieta, mas ele vai quebrar o glicogênio muscular que ele tem. Na medida que o indivíduo faz a reposição da creatina, quando o indivíduo repõe a creatina, a creatina vai ter uma ação direta no glicogênio muscular e vai ter uma ação direta na fosfocreatina. Então ela vai repor essa fosfocreatina, então vai dar mais força, o indivíduo vai ter mais força pra praticar atividade física, vai ter mais força pra fazer atividade aeróbica, anaeróbica, de treino, de resistência, a atividade que for. Ele vai ter essa reposição, então ele vai ter esse pico de ATP, e ele também vai estar reconstruindo o glicogênio muscular. Então ele não vai perder o glicogênio muscular. Consequentemente ele vai manter a sua massa muscular. Ou seja, é possível perder gordura e manter a musculatura, mas com a devida suplementação. Então se você que está fazendo a dieta cetogênica, sem acompanhamento, e você está perdendo muita massa muscular, ou seja, está perdendo gordura, mas você está vendo que a sua pele está flácida, você está vendo que a sua musculatura não está desenvolvendo tanto, entenda que a creatina pode ser um grande aliado pra vocês. No vídeo anterior eu falo das limitações, então é importante entender que se você tem alguma lesão renal, não deve utilizar a creatina, é importante avaliar sua taxa de filtração glomerular, e lembrando que a creatina não causa insuficiência renal, ela não causa. Se você tem um rim bom, você não vai ter uma piora da sua função renal pelo uso da creatina, porque ela não causa nenhum tipo de lesão renal. Nem lesão renal propriamente dita, e nem cálculo renal. Ok? Então a importância desse vídeo é frisar a utilização da creatina pra manter a sua massa muscular em você que faz a dieta cetogênica. Então não pense que a creatina é um recurso apenas pra quem quer ganhar massa muscular. É também um importante recurso pra manter a sua massa muscular. E se quiser entender melhor sobre a creatina, veja o vídeo anterior que eu procurei esmiuçar um pouco mais. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho